Neste programa, vamos conhecer algumas histórias da tipografia da Masceno. Eu entro mais a sério no ofício de tipógrafo, acho que foi numa altura muito difícil da minha vida, que era um grande acabo, ele não estudava, ele não fazia nada, ele era um grande amoinante. E então, houve uma determinada vez que eu pensei assim, epá, isto também já é demais. Vês, bom bom, esta é a dança dos derviches, uma pessoa gira em volta do coração, que é o lugar da presença de Deus. Depois também havia essa nuance, havia esse outro trajeto, esse outro caminho, que eu gostava muito, e gosto, que é o teatro. Assistimos ao encontro que debateu o futuro dos mídia, com os especialistas da comunicação. Responder às necessidades mais clássicas, que é da leitura em papel, mas ao mesmo tempo posicionar-se nas novas necessidades, nomeadamente no digital e na forma de comunicar adequadamente essa mesma informação. Tenho vindo a perceber-me que hoje, mais do que nunca, se usa mil e uma ferramentas para nos fazer passar imagens, para nos fazer passar ideias. O Instituto Politécnico de Coimbra assinalou a abertura oficial de aulas com uma lição preferida por José Pacheco Pereira. A construção do futuro é sempre feita no presente, não é feita com argumentos que nunca se sabe se têm sentido. Ninguém sabe como é que vai ser o futuro, ninguém sabe as condicionantes. Portanto, quando se discute uma determinada medida, uma determinada situação, dizendo é para os vossos filhos e os vossos netos, no modo de lá está-se a enganar os pais e os avós. Nos dias 11, 18 e 25 de novembro, podemos assistir ao ciclo Irrealidades, um ciclo de cinema sobre doença mental. O próprio título Realidades e Realidades tenta contrapor este duplo sentido. Por um lado, a realidade acerca da doença mental e, por outro lado, a combater e reduzir o estigma, preconceitos e estereótipos que normalmente estão associados a este tipo de doenças. Faça-nos companhia, quarta-feira à noite, na RTP2.